E aí cruzeirenses, beleza? Aqui é o Valjao Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabeloso e hoje a gente mais um vídeo de mercado da bola aqui pra vocês. Antes da gente ir pro vídeo, já vai deixando o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber os novos vídeos se ainda não é inscrito. Então gente, bora pro vídeo. O Cruzeiro tenta dar um chapéu no Palmeiras para contratar Zé Rafael. Com a eminente saída de De Arrascaíta para o exterior, o Cruzeiro vem no meio a Zé Rafael do Bahia, o substituto ideal para suprir a perda do Uruguaio. O Clube Celeste está de olho e o favorito é o meio campista que é destaque do tricolor baiano desde a última temporada. O Verdão tem a preferência de compra junto aos baianos, mas pode vê-lo ir para a Raposa. Zé Rafael é um sonho antigo da diretoria do Clube Mineiro que tentou sua contratação no início desse ano, mas acabou recuando após jogo duro feito pelo Bahia nas negociações. Caso o Cruzeiro faça uma proposta oficial pelo Meia, a mesma será logo em seguida então repassada ao Palmeiras que para ficar com o jogador precisaria igualar os valores. Pesa a favor da equipe Celeste o fato de ter uma boa relação com a diretoria do Bahia. Vale levar em consideração o caso do atacante Elber que foi liberado para o Clube Baiano, onde vem se destacando. O Palmeiras ficou com a preferência de compra de Zé Rafael depois de liberar a Leone para os baianos, mas não deve cobrir nenhuma oferta considerada alta. Como o Meia já fez sua sétima partida com a camisa do Bahia no Brasileirão, só poderá atuar por Cruzeiro ou mesmo pelo Palmeiras em 2019, a menos que fosse contratado só para a disputa da Libertadores, o que é algo improvável. O que se houve nos bastidores do Clube Paulista é que a diretoria realmente não cobrirá uma grande oferta para o jogador, como pode acontecer com o Cruzeiro que vai ter um bom caixa se vender a Rascaeta. O Cruzeiro além de poder contar com o dinheiro da possível venda do Uruguai, que pode ir para o Mônaco da França, trabalha com a possibilidade de buscar investidores para então acertar com Zé Rafael para o setor do meio campo, além de ter a Rascaeta, Raposa quanto com Thiago Neves, Lucas Silva, Rafinha, Robinho, Manquedio, Bruno Silva, Ariel Cabral e Henrique, mas apenas o Uruguai é unanimidade no time, justamente ele deve sair. Então gente, se gostou do vídeo, gostaria do Zé Rafael no Cruzeiro, vai dando like, se você quer expor sua opinião, vai nos comentários aí embaixo e comenta e deixe a sua opinião aí sobre essas notícias. Então gente, valeu, falou!